É cara, é isso mesmo, esse vídeo é pra ti, mas pra ti que tem uma página do Grêmio ou tinha uma página do Grêmio pra uma, duas, três ou sei lá quantas pessoas que fazem, fizeram ou vão fazer ou pensam em fazer uma besteira dessa vender uma página do Grêmio, seja no Instagram, seja no canal no YouTube, seja no Facebook cara, sim, eu vi pessoas vendendo página do Grêmio falando que não aguenta mais o campeonato nem acabou, o Grêmio nem caiu, já tem gente vendendo, largando a toalha imagina o que vai ter de gente, principalmente aqueles pós-2016 que acha que o Grêmio sempre viveu só ganhando títulos que todo ano tem que ganhar um título, que o Grêmio só vive faz vezes boas cara, não viveram 2004 até 2015 cara, o que que tá acontecendo com essa geração? o que que tá acontecendo? eu quero só lembrar uma coisa vocês sabem o hino do Grêmio? vocês tem ideia de pelo menos o refrão do hino do Grêmio? da parte principal? vocês sabem o que diz? com o Grêmio, onde o Grêmio estiver cara, se tu canta isso e tu não compreende tu é um imbecil, tu é um verme, tu é um lixo é isso mesmo, cara é isso mesmo, eu tô falando pra ti que tá largando a toalha que não quer saber do Grêmio que resolveu nem acompanhar mais futebol porque o Grêmio tá mal cara, o Grêmio precisa do teu apoio o Grêmio precisa da tua torcida o Grêmio precisa de ti, cara de mim, de ti de todos os Grêmistas não digo todos, né porque uma grande uma grande não, mas uma parte vai largar de mão a gente sabe disso a gente sabe disso mas precisa da maior parte aqueles de fé aqueles que tem confiança aqueles que vão acreditar até a última oportunidade daí, cara tem falta 14 jogos e já tem gente falando dá no tag já vamos cair o que que tu tá te iludindo tá passando pano tá não sei o que cara, trocou vice-presidente agora trocou técnico novamente cara, é uma nova recarga uma nova energia no nosso time se não for mano e podia continuar o Filipão cara, eu ia continuar acreditando torcendo, apoiando até o fim cara eu ia trocou que bom a gente pediu pra trocar trocou beleza vamos apoiar olha já tem gente criticando o Wagner Mancini o cara acabou de chegar no Grêmio por conta do seu histórico passado já estão criticando lembrando que o Mancini levantou o Corinthians quando ele tava lá numa zona de rebaixamento também não se esqueçam disso tá não se esqueçam disso é óbvio teve outros times que ele rebaixou sim mas o Grêmio tem plantel cara esses times que ele rebaixou não tinham plantel que nem o do Grêmio vamos acreditar vamos apoiar agora tu cara tá pensando em vender página do Grêmio tá pensando em vender camiseta do Grêmio as suas camisas tá pensando em parar de ser sócio como já vi jornalista falando pra parar de ser sócio não cara não cara se tu é meu inscrito tô falando pra vocês todos se vocês são meus inscritos são meus seguidores eu peço pra vocês cara apoiem acreditem mesmo aqueles que estiverem passando pela cabeça assim cara eu acho que eu vou parar acho que eu vou parar de olhar futebol parar de acompanhar mano não para não desacredita apoia tem jogo domingo contra o Juventude cada jogo agora é muito importante o Grêmio precisa da nossa força do nosso grito do nosso apoio incondicional lá no jogo terminado o jogo se precisar vaiar criticar vaiamos criticamos mas nos 90 minutos cantoria apoio incondicional é isso cara é isso e com o Grêmio onde o Grêmio estiver gravem este hino mesmo se o Grêmio cair mano mesmo se o Grêmio cair vamos continuar apoiando cara não é uma queda não quer dizer que tu vai largar de mão cara tu quer apoiar o Grêmio só em momentos bons só em fase de títulos cara então torce sei lá velho torce pra cada ano tu torce pra um time tu escolhe um time aí que tá numa fase melhor é mais fácil fica menos feio agora um time tu vai honrar o time levar no peito na alma no coração cara é até se estiver jogando a série D tu vai acompanhar o time tu vai torcer pra esse time tu vai defender as três cores entendeu mano agora cara que tá vendendo página mano que vergonha cara que vergonha lixo verme medíocre medíocre tu não merece tu não mereceu ter essa página tu não mereceu cada seguidor que tu teve tu não mereceu isso seu vendido seu vendido isso aí eu tenho nojo tenho nojo gremista que larga gremista de araque gremista de fase boa eu tenho nojo de gente assim cara tenho nojo com o Grêmio onde o Grêmio estiver é